Agora a gente vai ver um vídeo, Nani, e o pessoal que tá em casa vendo a gente, e meninas, da reação do Rodriguinho e dos amigos dele, da turminha. Vamos ver o que aconteceu? Esses ficaram passados. Vem com a gente, vamos ver, vamos ver. Pareceu arrogante o que eu falei? Não. Dos pitalzinhos? Não, eu achei normal, achei ótimo, achei que ela foi mal educada. Ficou debochando da sua resposta. Ai, meu Deus, ainda bem que a minha mãe me deu humildade. Ah, pelo amor de Deus. Lá eles não devem ter tido um erro que foi recebido pelo público de forma tão grave. Então parece que a gente, que eles estão se fortalecendo, que é o que parece. Sabe o que ele vomita? Que eles estão se fortalecendo e a gente só perdendo quantidade. Eles caírem, os paradões têm que ser estratégicos, não tem essa, só vai cair um ali quando tiver com alguém que a gente acredite que seja muito mais amado, muito mais querido, muito mais correto, muito mais não sei o que. Sabe o que eu tava pensando? Será que o Rodriguinho vai nessa leve? Ó, acho que vai, tá? Tu acha? Acho que vai. Agora é saber o que o Brasil compra de pessoa mesmo, né? Eu ainda tenho uma pauta aí da falsidade aí, que também é um pouco chato, né? A galera vai fazer vista grossa. Tá mais que ela, né? Não, ela fez questão de falar bonitinho, não sei o que. É, é, ou boquinha de veludo. Um caso, coisa de miss, coisa de miss. Coisa de miss. O pessoal, o que eu quero falar tudo é o seguinte, personalidade do programa. O Vinícius é treta, irmão, ele tava com 100 anos alto pra ganhar. Eu não queria saber de biscoitar como isso. Eu coloquei dois alvos que não saíam. Meu jogo tá errado. Meu jogo tá errado. Não é nem que tá errado, porque acho que se o Vinícius não fosse, ela saía. Eu acho que não. Eu acho que o Marco saía. Não, um dele saía. É, um. Vocês perceberam essa fala do Rodriguinho, Noni? Ele falou que ele indicou duas pessoas pro paredão que não saíram. Gente, a função do líder é indicar, vocês sabem que estão em casa também, a função do líder é indicar a pessoa que vai sair, que vai bater e rachar fora. Se não sair, é um problema. Se não sair, é um problema. Ele não tem uma leitura de jogo, pelo menos precisa nesse sentido. Só falta acertar aqui. Se a pessoa, o céu tá no meu jogo, tá errado. Tem alguma coisa fora da ordem. Alguma coisa tá acontecendo. Mas ele acha que a Alana poderia sair. E a gente que tá aqui de fora viu todos os números e a gente tá vendo que a leitura dele não passa e ia sair era ela. A gente falou, não, ela não vai sair. Não ia sair. Mas eu acho que agora, com a saída do Vinícius, o grupo tá começando a entender que talvez o Rodriguinho esteja ali na fila. Inclusive, a pessoa... A tu é que só tava pipoca até agora. É, e a pessoa que o Rodriguinho votou... Não, não, não. O Vinícius. Ah, o Vinícius. É, o Vinícius. É, o Vinícius, é, o camarote. A pessoa que o Rodriguinho votou, ela foi a mais votada pra permanecer na casa. Então ele realmente tá tendo uma visão muito desconhecida. Muito equivocada. Mas eles não sabem, né? Não sabem. O que vocês atribuem a essa popularidade que ela teve na votação? Porque ela teve uma votação muito expressiva. Foram 40% dos votos pra ela ficar, pra Alana ficar no jogo. Mas é que eu acho que dentre os personagens que estavam ali na Berlinda, ela é muito carismática. Isso é uma coisa dela mesmo dentro do programa. Eu acho que de cara, tem pessoas que de cara no BBB já ganharam muitos seguidores nas redes. E todo mundo comenta fora. E é uma coisa da, uma luz da pessoa. Aí ela realmente tem uma coisa que é simpática. E todo mundo gosta dela. Tá muito no início do jogo ainda. Você acha que a saída no Nizam, de certa forma, não deu a ela um ar de protagonista? Porque ela tava bem apagada. Ela tava na beira, na sombra do Nizam. Sim, sim, sim. E aí ela teve, opa, peraí. É, sim. Tem que vir essa nova mulher dentro de mim. O que você acha? É, eu acho que isso ajudou ela, de certa forma, sim, sabe? Deu mais popularidade, colocou ela num lugar melhor como mulher ali também, sabe? Se colocando melhor. Então, com certeza, isso influenciou também na popularidade dela. Uma coisa é certa, tem saído mais homens do que mulheres, né? E ela, Nani, ela foi uma das pessoas que votou pro Nizam e pro Paredão. E ela ainda falou alguma coisa, mais ou menos, tipo... Eu preciso fazer esse voto pra virar a página, pra seguir a minha história. Esse voto é por mim. Ela falou alguma coisa nesse sentido. Então, realmente, o pessoal na internet tava falando que é o poder do tacacá. É, deu uma fortalecida, né? Eu acho que foi uma releitura dela mesma. Eu não quero cair de novo nessa curva. Porque a vida da gente é assim, né? A gente vai agindo de modos operários muito parecidos. Às vezes, quando você se vê diante daquela situação, você fala... É o momento de eu mudar o meu karma. Como é que eu vou mudar o meu karma? Não, e imagina a quantidade de mulheres que se conectaram com esse discurso dela. De, caramba, olha isso, tô eu repetindo, fazendo isso de novo. Vou fazer diferente. Então, isso conecta ela com muitas mulheres. Imagina a quantidade de torcida que ela ganhou com isso.